É o que eu falo rapaziada, continue andando, tentando, em busca do seu sonho Porque a sua hora vai chegar, não depende de mim, não depende de fulano, não depende do seu pai nem da sua mãe Para você realizar seu sonho, depende de você, se você quiser, se você falar Ah, hoje eu estou decidido, hoje eu vou acordar para vencer, hoje eu vou batalhar, hoje eu vou fazer um pouco pelo meu sonho Hoje eu vou correr atrás do meu sonho, talvez você consiga hoje, eu não estou dizendo que você não vai conseguir Mas muitas das vezes você não vai conseguir hoje, sabe por quê? Porque tem muita gente que luta há anos para conseguir algo e não estão conseguindo Está chegando perto, ela vai e desiste E tem gente que tenta um dia só apenas, igual você está hoje aqui, você dorme, amanhã você acorda Você tentou, você conseguiu e tem gente que tenta 10 anos e não consegue algo Mas por quê? Porque não tenta de verdade, não tenta com raça, com determinação, com fé que vai vencer Você tem que fazer de tudo para realizar seus sonhos Todo dia você faz um pouco, não depende só de fazer hoje e amanhã não Corre todo dia atrás, todo dia você planta um pé de laranja, amanhã você planta um pé de tomate, amanhã você planta um alface Você planta de diferentes espécies que você vai colher Agora você só faz uma coisa, só faz uma coisa e só quer aquela coisa para mim Ah rapaziada, aí eu não sei, muitos conseguem Muitos só investem em gado, investem em gado, investem em gado, mas gado dá certo Para você vender e ganhar seu lucro Mas muitas coisas não dão certo, é por isso que você tem que investir em um aqui e no outro por lá E é isso rapaziada, gostaram do meu vídeo Nunca desiste do seu sonho, se inscreva aí no meu canal Corre atrás Corre atrás porque eu não posso fazer nada para você Eu posso trazer um vídeo de motivação, mas não posso fazer você alcançar o seu sonho É isso, valeu moçada